O jornalista Diógenes Brainer, ainda sobre a visita de Lula, publica na sua coluna de hoje que no jantar que houve no domingo à noite em um dos restaurantes da cidade, o jantar oferecido ao presidente Lula, Lula teria neste jantar lançado ou feito referência ao nome da vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino, como possível pré-candidata ao Senado da República e não fez referência a Rogério Carvalho. Isso é o que Brainer publica. Eu, inclusive, estive neste jantar, conversei um pouco com o ex-presidente Lula, impressionante a disposição física de Lula, mas eu não vi este momento. Estou relatando aqui o que foi publicado hoje pelo jornalista Diógenes Brainer. Em relação ao que aconteceu ontem em Glória, é sabido que há um rompimento entre a ala do PT liderada pela deputada Ana Lúcia e pelo vereador Irã, a ala ligada ao Sintese com o governador Jackson Barreto. E aí a turma do Sintese não perde a oportunidade e onde o governador está, a turma vai lá e dá uma vaia. Mais uma vez, o Lula, na sua fala, defendeu e mais, Lula defendeu que em Sergipe haja uma aliança do PT com o PMDB, de Temer, que ele chama de golpista. Então, Lula, mais uma vez, fez a defesa desta aliança e do governador Jackson Barreto. Sobre o PMDB, figuras históricas do PMDB não acompanharam a visita de Lula. Há exemplos de Benedito Figueiredo, João Augusto Gama, dos deputados do PMDB e, por exemplo, do deputado federal Fábio Reis, que não acompanhou. Fábio Reis, como todo mundo sabe, votou pelo impeachment da presidente Dilma. Se Fábio chegasse lá no palanque, era capaz de tomar um safa, não. Então, Fábio não foi, não acompanhou, não participou. E hoje, inclusive, Fábio Reis tem uma audiência com o presidente Michel Temer. Quando o governador se referiu ao Sintese, ele disse, nós acompanhamos aí nas imagens e na voz, que o Sintese desrespeitou e sepultou Marcelo Deda. É que quando Deda era governador, houve um projeto na Assembleia e o Sintese fez um enterro simbólico na porta da Assembleia de Deda e dos deputados. Por isso, o governador fez esta referência ao Sintese. E todos que foram citados têm espaço aqui no programa, até porque nós não estamos emitindo opinião, e sim relatando os fatos que aconteceram durante o dia de ontem na visita do presidente Lula ao Estado de Sergipe.